Em Minas Gerais, mais de 39 mil desaparecidos foram registrados desde 2019. Só em Belo Horizonte, são mais de 6.500. Já os números de pessoas localizadas ultrapassam os 26 mil no estado e mais de 5.500 na capital. A expectativa é de que a plataforma ajude a aprofundar o cenário de desaparecidos para a viabilização de políticas públicas. Essas informações têm um grande potencial para além das instituições policiais. Elas são importantes para a assistência social, para a educação, para a saúde. E são informações que vão ter a sua pertinência não apenas no âmbito do estado, mas também do município e da própria União.